Bom dia, que bom ter você aqui comigo para a leitura da Bíblia, da Sagrada Escritura. Hoje nós vamos concluir a leitura da Carta de São Paulo aos Efésios, começando a partir do capítulo 4. Por favor, acompanhe comigo. Exorto-vos, pois, prisioneiros que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fosseis chamados, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportamos-vos mutualmente com caridade. Seis sovistos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Seis de um só corpo e um só Espírito, assim como fosseis chamados pela vossa vocação a uma só esperança. A um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, Quando subiu ao alto, levou muitos cativos. Cumulou de dons os homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que antes havia descido a esta terra? Aquele que desceu é também o que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. A uns ele constitui apóstolos, a outros profetas, Há outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Até que todos tenham chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Até atingirmos o estado do homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. Para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho de malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Mas, pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos, naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todos o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento, visando a sua plena edificação na caridade. Portanto, eis que digo e conjuro no Senhor, não persistai em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas, têm um entendimento obscurecido. Sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantêm-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isso que vos torná-vos discípulos de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pela concupiscência enganadora. Renovai sem censar o sentido da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira. Fave cada um a sua própria verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cóbera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes, trabalhe seriamente por reavisar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que o socorrer os necessitados. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só o que for útil para edificação, sempre que for possível, e bem-fazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e caúnia, sejam desterradas do meio de vós, bem como toda a malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. As notas do capítulo 4. O 7. Graça. Designa que há graças especiais ou os carismas concedidos profusamente aos primeiros cristãos, cujas manifestações se tornaram mais raras em nossos dias. 13. Homem feito. A igreja deve ir se desenvolvendo como cada um de seus membros e atinja a idade adulta na qual ela se conformará mais com o Cristo e seu modelo. 30. Dia da redenção. A volta gloriosa do Redentor. Agora a leitura do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós entregou a Deus, como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, à impureza sobre qualquer forma ou avareza que disto nem se faça menção entre vós, como convém aos santos. Nada de obstinidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm, em vez disso, ações de graça. Porque, sabei o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento verdadeiros idópatras terá herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos seduza com bons discursos ou vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifestado pela luz. E tudo o que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isso, a Escritura diz Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam cienciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com o vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graça sem censar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como o Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu sua própria carne, ao contrário, cada qual a alimenta e a trata, como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá a sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. As notas do 5, diz assim o 3, Santos, os homens consagrados a Deus pelo batismo. 8, verdadeiras luzes, literalmente filhos da luz, e braísmo como em dois, três objetos de ira. 8, verdadeiras luzes, literalmente filhos da luz, e braísmo como em dois, três objetos filhos da ira. Frase correspondente aos textos filhos da ira. 16, que aproveitam, literalmente, resgatai o tempo. 26, a palavra, a forma sacramental em uso. 32, mistério, a união de Cristo e da igreja, simbolizada pelo amor de Adão e Eva. Agora, a leitura do capítulo 6, o último capítulo de Efésios. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isso é justo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é, honra teu pai e tua mãe, para que sejais felizes e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não exasperais vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. Servos, obedecei aos vossos senhores temporais, com temor e solicitude de coração sincero, como a Cristo, não por mera ostentação, só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom grado a vontade de Deus. Servi com dedicação como servos do Senhor e não dos homens, e estáis certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo, quer livre. Senhores, procedei também assim com os servos, deixai as ameaças e tende em conta que o Senhor está no céu, Senhor, tanto dele como vosso, que não faz distinção de pessoas. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir a ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento de vosso dever. Ficai aberta, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a coraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inframados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isso é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim para que me seja dado anunciar corajadamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador, prisioneiro, e que eu sabia apregoá-lo publicamente e com desassombro como é meu dever. E para que também vós estejais a par da minha situação e do que faço aqui, Tíquico, o irmão muito amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Eu vou-lo envio precisamente para isso, para que sejais informados do que possa, do que passa convosco ou conosco e para que ele conforte os vossos corações. Paz aos irmãos, amor e fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com amor inalterável e eterno. Notas do capítulo 6, 6, 12. Principados, os anjos aqui designados são anjos caídos. 21. Também vós, da mesma forma que os fiéis de colosso, aos quais Tíquico estava encarregado de levar ao mesmo tempo a carta do apóstolo. Assim, agradeço você que me acompanhou a leitura. Amanhã iniciaremos a carta de São Paulo aos Filipenses. Fiquem com Deus, aí aguardo você em qualquer um dos quatro vídeos diários aqui do canal. Até lá, tenha um bom dia.